E olha, o Porto Público de Porto Velho aumenta a receita em torno de 20% em relação à arrecadação do ano de 2019 O diretor-presidente da SOF, Sociedade de Portos e Hidrovias do estado de Rondônia Fernando César Ramos, explica que entre os principais fatores que motivaram esse aumento está a alteração na forma de cobrança da estadia dos caminhões que ficam na zona portuária O reajuste tarifário, que ocorria desde 2015, que trazia um desequilíbrio de cobrança um desequilíbrio financeiro muito grande, fazendo com que as tarifas cobradas não pagassem os serviços devidos Tivemos também alguns acertos com relação, e junto com operadores, claro, a gente não tem uma definição a definição é em prol e melhoria das áreas de operação e da parte logística do Porto Para que a gente consiga fornecer o serviço de maneira adequada às operações A elaboração e a implementação de pregões, onde a concorrência permitia ter preços mais acessíveis e preços mais competitivos, tornando assim a nossa margem de lucro um pouco maior O levantamento demonstrou que em 2018 e 2019, a SOF arrecadou mais de 8 milhões e 8 milhões e meio ao longo dos 12 meses de cada período de referência Já em 2020, o levantamento aponta a arrecadação de 8,7 milhões de reais até outubro deste ano Segundo o diretor-presidente da SOF, outro fator que contribuiu para o aumento na arrecadação do Porto Público de Porto Velho foi a movimentação da produção No período de janeiro a setembro, houve aumento de 16%, com destaque para a soja A nossa grande movimentação gira em torno da soja, do granel sólido Temos também um volume maior que tem crescido gradativamente na parte de fertilizantes também Já em decorrência, já para atender a demanda do plantio, do setor agrícola Temos projeções de novas operações a partir de 2021 Estudos, avaliações, alguns operadores parceiros que já estão se qualificando como operador portuário pelo Porto Organizado O diretor-presidente disse ainda que a receita contribuiu para a arrecadação do Estado E ainda para avanços internos, como manutenções da empresa pública e outros serviços essenciais A previsão para 2021 é de ampliar o aproveitamento das áreas de operação e armazenagem A intenção é que, após o equilíbrio financeiro do Porto Organizado Dando um serviço adequado ao que a SOF precisa para atender o Estado É levar esse mesmo serviço para outras localidades Isso a gente pensa em Guajaraminim, Costa Marques e outras localidades Que em cima de um estudo mais assertivo Vai permitir um investimento mais interessante para o Estado